A M 630, educativa entrevista. É isso, quem nunca pesquisou os sintomas que estava sentindo no Dr. Google, é? Você já percebeu que a maioria, na maioria das vezes, né, a resposta da câncer como causa, é isso, não importa. Quais os sintomas sejam descritos, segundo o Dr. Google, você está sempre prestes a falecer. E o problema está justamente nessa ansiedade, né, do autodiagnóstico. O paciente busca na internet o resultado para aquele exame feito, antes mesmo, né, de levá-lo ao conhecimento de um profissional médico. A espera até que, até a espera, inclusive, da consulta, que já parecia longa, se torna muito mais aflita com o diagnóstico duvidoso na internet. Vocês lembram, na semana passada, nós falamos sobre o uso racional de medicamentos, a campanha, a mobilização do Conselho Regional de Farmácia na Boca Maldita, e também, né, pela Secretaria Estadual da Saúde, nas regiões aí, principalmente do Estado. E as pessoas levam essa automedicação. Estou com uma dor de garganta, qual que será o melhor remédio? Vai lá no Dr. Google e acaba pesquisando, e aí vira, ou tem a causa da automedicação, a intoxicação medicamentosa. E justamente sobre isso, nós vamos conversar agora com o especialista, o Dr. Rashad Ajar. Ele é médico cirurgião e proctologista, está comigo na linha. Tudo bem, doutor? Um bom dia para o senhor. Bom dia, prazer falar com você e com todos os ouvintes. Prazer é tudo nosso. Viu, doutor, esclarecer um detalhe tão importante, um assunto, né, tão importante. Hoje a tecnologia está na palma da mão, e para ajudar muitas pessoas, mas acaba ajudando de uma maneira que acaba interferindo, principalmente na área da saúde, né, doutor? Com certeza. Algumas vezes mais e menos. Exatamente. E quais os perigos, doutor, que os cibercondríacos, como são chamados, né, estão correndo ao acreditar mais no que a internet diz do que os próprios profissionais que estudaram para isso, doutor? Na verdade, é assim, o grande problema é que, por exemplo, quando você ocupa uma ferramenta como o Google, que a gente tem que enaltecer, ela nos trouxe um mar de oportunidades, de informação, tudo precisa ser dosado, né, você precisa saber qual é o limite das coisas. Muitas vezes, o Google, ele vai interpretar, através de algoritmos, vai te dar uma resposta que não necessariamente seja verdadeira, porque existe aí um pedaço de todo esse processo que é interpretativo, e essa interpretação não necessariamente ela diz a realidade dos fatos, e aí nós temos que lidar com outras coisas, né, é uma relação de confiança, você tem que lidar com a ansiedade do paciente, você precisa, muitas vezes, o paciente, no afã de querer ter um diagnóstico mais rápido, ou para saciar a sua ansiedade, ele acaba informando coisas para o Google, que é uma máquina, e ela vai interpretar e vai devolver com uma resposta que, como eu disse, não necessariamente seja verdadeira. E isso, de certa forma, ou retarda o diagnóstico, ou faz o paciente entrar numa espiral de desespero, por coisas que, às vezes, são muito banais. Eu diria assim, ela tem que ser uma ferramenta bem utilizada, ela não pode ser simplesmente acessada, e, a partir daí, você definir o rumo de alguém, o tratamento, o diagnóstico, é quase que uma sentença que, muitas vezes, você acaba obtendo ou dando. Doutor, o comodismo hoje fez com que, ou faz com que as pessoas tenham esse comportamento comum, né, de buscar informações sobre a saúde na internet? Pode ser isso também, não? Eu te diria assim, que a gente, na verdade, assim, nós temos que ser contemporâneos de tudo aquilo que está acontecendo. Agora, existe um elemento que é fundamental e é básico, que é você tratar de um ser humano, e quem pode e deve fazer isso é outro ser humano que vai compreender o conjunto de sintomas, o conjunto de problemas que aquela pessoa tem. Ele é, simplesmente, um dado numa situação que é maior do que só aquilo. E, então, você simplesmente transferir para uma máquina ou para uma plataforma digital esta responsabilidade, eu diria assim, que é bastante questionável, né? É, o Chico acompanha caso as pessoas pesquisarem medicamentos, principalmente, né, doutor, que nós falamos aí sobre o uso racional de medicamentos, que é uma prática bem comum hoje na internet. A pessoa fala assim, ah, eu fui buscar um médico com o remédio, o remédio que o médico receitou, e não tinha, mas tinha um genérico, um semelhante, fui lá e comprei. Tem isso também, né, doutor? As pessoas acharem que o médico receitou está muito caro e, às vezes, ir por um genérico que, às vezes, não faz o mesmo efeito. É, eu diria até mais. Eu acho que quando o genérico, a gente até não ficaria tão... É, triste, né? É, acustado. O grande problema é quando você acaba agindo por similaridade com um outro remédio que, vamos dizer assim, em tese, teria a mesma função e que, na verdade, acaba, muitas vezes, sendo uma atitude desastrosa, infelizmente, para o próprio paciente. Doutor, em relação a isso, né, além de causar uma preocupação desnecessária, né, ou, às vezes, errônea de saber o resultado já ali na internet, o paciente, ao ser, né, autodiagnosticado, ou, enfim, ele pode tomar medidas por conta própria que podem ser prejudicial também à saúde ou à própria condição da saúde, doutor, psicológica também? Com certeza. Nós temos inúmeros exemplos de situações como essa, situações até dramáticas de pacientes que acabaram cometendo, atentando contra a própria vida, às vezes, por uma interpretação errada, inconveniente de um pretenso diagnóstico e o desespero fez com que essas pessoas, como ele disse, entrassem numa espiral de desespero e acabassem tomando medidas extremadas, que é tudo que a gente não pode permitir e não pode tolerar que aconteça. É óbvio que, volto a insistir, nós temos uma ferramenta maravilhosa, eu acho que nós temos que ser contemporâneos dessa modernidade, o que nós precisamos é saber utilizá-la. A gente não pode condenar o processo pelo processo, o que precisa saber é fazer o uso racional daquela metodologia. É isso, não aquele pensamento antigo, né, doutor? Ah, a tecnologia está vindo aí para atrapalhar. Não, ela ajuda e muito, né, doutor? Mas tem que ter o uso racional também, como a gente tem com o medicamento, também tem que ter com a internet, né, doutor? Perfeito, eu acho que o teu raciocínio, ele é autoexplicativo. É isso. Doutor, então, qual seria a dica, né, para os nossos ouvintes que têm esse costume, esse hábito de pesquisar na internet, para que ele também não faça mais isso, ou, de repente, possa utilizar a ferramenta com mais tranquilidade, sem ter aquele desespero, como o senhor citou? Eu acho que, assim, a gente sempre entende que isso precisa ter um tutor. E o tutor é o médico, né, eu acho que ele é quem tem que, de alguma forma, compartilhar o diagnóstico, discutir, raciocinar com o paciente, e não terceirizar essa atividade, ou o paciente entender que, ao fazer isso, ele estaria ganhando tempo, algumas vezes, como eu lhe falei, e, como você mesmo já disse, você, muitas vezes, acaba gerando mais problema do que solução com uma conduta como essa. O médico deve ser sempre consultado. É isso. Doutor Rachedi, eu quero agradecer muito, viu, sua participação aqui conosco, no nosso Hora Marcada. Tudo de bom para o senhor, obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos, a importância de um assunto como esse, né, tecnologia e saúde, que, com certeza, não é um casamento perfeito, o casamento perfeito é sempre um profissional, um especialista, né, que possa ter a melhor avaliação, e o senhor esclarecendo de maneira bem explicativa para os nossos ouvintes, eu só tenho que agradecer mesmo a sua participação comigo aqui no Hora Marcada. E eu que agradeço, Aldir, a você e aos teus ouvintes, um bom dia e uma boa semana para todos. Grande abraço, doutor. Um abraço. Obrigado. Conversei com o doutor Rachedi, falando para a gente, né, sobre essa preocupação hoje da automedicação, do autodiagnóstico, né, muito obrigado mesmo ao doutor Rachedi Rajar, médico cirurgião e proctologista, falando sobre o doutor Google, né, muitas pessoas acabam pesquisando ali e sai um diagnóstico. Eu mesmo, outro dia, eu falei, só vou dar uma checada ali, só para você terem uma ideia da situação com a gravidade. Eu estava com uma dor no pescoço e eu falei, vou dar uma checada aqui só para ver o que é. Eu digitei no Google ali, rapaz, eu já estava com câncer na laringe, faringite, enfim, mais um caminhão de problemas. E eu fui lá no especialista, falei, doutor, o que é isso, hein? Ele falou assim, não, André, isso aí é por conta do clima, você fala demais, é isso. E, gente, então, sem pânico, tá? Ao pesquisar, procura um especialista, tá? Melhora o contato ali com o médico para que possam tirar dúvidas, tá certo? 11 horas e 33 minutos aqui, ó.